O que a numerologia diz sobre o seu ano pessoal, o seu mês pessoal, gente? Já mandou a sua participação lá no nosso Instagram? Se ainda não, dá tempo, acho que dá tempo. A Jane Regina, ela é boazinha, ela vai responder aqui as que forem chegando por último aí, né, Jane? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Maika. Seja bem-vinda aqui, saudade você. Eu também, saudade, querida. Muito bom ter você aqui, energia boa sempre. Obrigada. O que é esse mês pessoal que a gente vai falar hoje? Conta pra mim, não entendi direito, confesso. Nós somos sempre cíclicos, né? Então, nós temos a nossa vibração, que é o nosso destino da vida, que é a nossa data de nascimento, quem nos dá. E aí, ela dá mês a mês qual é a nossa energia. Então, se você quer viajar este mês, só que a sua vibração está para cuidar da família, sempre dá uma travadinha. Então, existe tempos para plantar e para colher. Então, às vezes, a gente acha que a vida está devagar. Mas não é que ela está devagar, ela não está o momento. Então, quando nós sabemos o nosso momento, as coisas fluem mais fácil. Então, seria aquilo. De repente, eu estou de férias, mas a vibe, a energia não está para esse momento, para as férias. É isso? Exatamente. Aí, às vezes, você está descansando, ou pretende estar planejando a sua viagem, e aí, o seu trabalho vai ter uma grande importância. Então, você não vai descansar. Que loucura, né, gente? Não, é maravilhoso quando nós nos conhecemos, né? É curioso isso, é demais de curioso, né? É. Legal. Vamos começar aqui, então, porque tem bastante participações, né? Quando a gente traz a Jane aqui, ó. A Jane, a Cris das Plantas. E quando a gente fala de pet, meu Deus do céu, as participações aqui bombam, né? Graças a Deus. Então, bora colocar aí a primeira data na tela, para a Jane já comentar para a gente, ó. 13 do 7 de 68. A Jane já separou aqui, já fez todos os cálculos. Conta para a gente sobre esse mês pessoal. Esta pessoa está no mês pessoal 2. E é muito positivo por causa da vibração dela. Este ano é um ano que ela está sendo solicitada para muitas coisas. E, neste momento, as pessoas querem se aproximar dela. É como se ela tivesse um melzinho. Um imã. Isso, só que aí é que está. Ela está para servir. Por isso que ela está tão interessante. Então, as pessoas estão sugando. Isso, tem toda uma combinação de a vibração dela, o ano e o mês. Tá. Então, este mês, ela está sendo solicitada a dar muita atenção para as pessoas. Isso é bom? No caso dela, é positivo. Porque ela tem condições. Ah, então aproveite. Qual o nome dela, Sá? Ô, Lúcia Santos, aproveite. Ai, querida, um abraço. Um beijo para a Lúcia. Está aí, ó, ligadinha. Então, aproveite, né? Sim. Está aqui, ó. Lúcia, está aqui, ó. Lúcia Santos. Isso. Obrigada, Lúcia. Ela está sempre acompanhando. Está sempre acompanhando. Nós temos nossos telespectadores, estão sempre ligadinhas aqui. Ela é uma. Um beijo para você, tá? Um beijo para você, tá, Lúcia? Vamos para o próximo? Qual que é o próximo? Aqui, ó. 13 do 10 de 1985. Josi Funaki. Josi Funaki. Um beijo, Josi. Josi, este mês você pode descansar. Pode usufruir das coisas boas da vida. Comida, leitura, um teatro, passear, descansar. E ela pode. Ela está no momento que ela pode escolher. E isso é maravilhoso, né? Que delícia, né, gente? Poder desfrutar de tudo isso. A situação dela, neste momento, ela pode estar usufruindo das diversões que existem na vida. Então, aproveite, Josi. Sim, aproveita. Está tudo liberado. Olha, meus dias fluindo aí, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. No mês pessoal, também fala sobre a que a gente tem que evitar? Sim. Tem. Então, a numerologia, ela faz todo um estudo, né? Parece que é um tema simples que eu trouxe hoje, mas eu fiz uma série de cálculos para trazer esse resultado hoje. Então, é uma série de combinações, aonde nós vamos ver que para algumas pessoas é desafio. Então, não é... Nem todos os meses são tão facis assim. E tudo são flores nessa vida, né? Eu diria, né, gente? Essa é a vida, né? Vamos para o próximo? Sim. É 18 do 4 de 91. É a Verônica. Verônica, culinarista também, que está aqui com a gente. Sempre participando. Um beijo, Verônica. Parabéns, Verônica. Está aqui uma combinação, aonde ela pode se estruturar, fazer parcerias, se reorganizar, ampliar os projetos. Ela está num bom momento. Se ela é nutricionista, é isso? Ela é confeiteira, culinarista. Confeiteira. Ela está fazendo um monte de ovo de Páscoa. Exatamente. Aproveita. É o melhor momento. Ela tem, assim, uma série de coisas. Ano 2, ela vai conhecer tantas pessoas, ela vai ampliar tanto o trabalho dela. Que delícia. Que vai ser o melhor momento da vida dela. Ai, gente, é tão bom nessas coisas, né? Ai, que delícia. Eu também adoro contar sobre isso. Mas é importante a gente ouvir as coisas, né? Que também nem são tão boas. É, não relaxa, não. É, mas através dessas coisas que a gente... Da coisa que não é tão boa, né? Para a gente, acho que... Renovar, a gente ir atrás, né? A gente ir em busca, né? É isso. Aprender, aprendizado, né? Existe um script, que a gente chama, né? Uma dinâmica que ela tende a ter uma força na nossa vida. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Onde você escolhe se você quer esse caminho mais fácil ou mais complicado. Então, é sempre... Não é uma receita pronta. Ela existe uma dinâmica. É importante pensar isso também. Precisa observar o geral. É. Vamos para a próxima aí. Vamos colocar aqui na tela, ó. 28 do 3 de 1994. E a Rebeca Frois. Um beijo, Rebeca. Aqui, a Rebeca precisa de um pouco de atenção. Porque a dinâmica dela exige esta palavra que você acabou de usar, Maica. A reestruturação. Para ela, as coisas não devem estar sendo muito fáceis. Então, é um pedido do universo, dizendo assim, olha, você tem este mês para rever e refazer muitos processos da sua vida. Ressignificar coisas também? Aqui é fazer. É fazer mesmo. É. Este aqui não é ficar filosofando, não. Tem que pôr a mão na massa. Nada de ficar refletindo, né? As piscianas. Isso. Aqui, não. Tá bom? Apesar que ela é a Ayres, né? Ela é a Ayres, 28 do 3, né? Já é a Ayres, né? Diz que o ano do Brasil começa após o carnaval. Esta semana, olha, gente, agora não dá para esperar mais nada. Agora vai. Agora só vai. Agora vai ou vai. Não tem nem o que pensar, só vai, só vai. Então, aproveita aí essa dica, tá, Rebeca? Coloca força aí, ó, para você conseguir fazer toda essa necessidade de estruturação, né? Que a Jane acabou de falar aqui através do número. Ô, Jane, tem como... A Jane está sem caneta aqui. Vou pedir uma caneta para a gente, para a Jane anotar o número aqui e depois a gente fala. Mas tem mais um aqui antes da gente encerrar, né? Ó, 16 de dezembro de 1987. É a Fran Oliveira. O que tem aí para a Fran? A Fran também precisa de dar atenção. Ela está tão bem, em um ano, exigindo tanto dela, principalmente na parte financeira, que este mês está pedindo que ela comece algo para si própria. Então, ela está, às vezes, trabalhando, se desgastando para os outros, só que agora está pedindo. E você? Então, está sendo um desafio. Estudar ou empreender? O que que ela... Qualquer coisa, provavelmente. Desde que seja para ela. Pensando no bem dela, no crescimento dela. Esta é a hora certa para ela fazer algo para ela. Porque ela tem distribuído muito. É, tem gente que só vai ajudando. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, mas ela precisa... Para ela também. Agora, olhar para ela. Exatamente. Então, Fran, tem o momento de olhar para você mesma, tá? Deixa os outros um pouquinho de lado ali, olha para si mesma e foca aí que você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Isso. Anota um número. Sim. Então, eu vou fazer o número. Então, eu vou fazer o número. 26 do 5, 1961. É da Marines. Nós vamos... Ela mandou aqui no WhatsApp para a gente. A gente só vai dar exceção para ela. Sim. Porque ela está desesperada. A gente tem algumas outras aqui que nós abrimos uma exceção, mas antes, vamos com a participação do pessoal do Instagram, Jane? Sim. Que foi o Luiz Fernando Correia. Ó, 20 do 8 de 1979. Qual é o mês dele, né? Como que está esse mês aí para ele, o mês pessoal dele? Então, este aqui é uma pessoa também muito generosa e que está também necessitando prover muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, neste momento, também está pedindo para que reserve algo para ele. Então, não é ser egoísta, porque, ao contrário, essa pessoa é extremamente generosa. Extremamente. E agora, é o momento de olhar para si próprio. Um pouquinho só, Fernanda. Não, aqui é necessário. Ó, Luiz Fernando. Entendeu? Necessário. Para um pouquinho aí, Fê. É para você agora. É só você. Exato. Busca o que é bom para você. Daí você vai ter energia para ajudar quem você precisa. Não é não? Exatamente. Você estando bem energizado ali com tudo, né? Equilibrado. É assim que vai ser. Isso. Aí, a gente teve a nossa telespectadora que mandou, a Marinês, que estava desesperada. Está desesperada. Preciso muito, Samanta. Me ajuda. Te atendemos. Mas a Jânia tem boas notícias para você, Marinês. Pois é, Marinês. Uai, Marinês. O que está acontecendo? Porque, olha aqui, olha só. Ouve, ouve. Não tem do que reclamar, querida. Ao contrário. É o momento que, se você se acha perdida, volta, porque você perdeu o fio da meada. Porque era para você estar top. Então, não é você. Tem alguma outra coisa que está fugindo do seu controle, porque aqui você tem controle, sim. Ela dormiu no ponto. Volta e se reestruture. Porque aqui ela pode. Ela pode escolher. Ela pode mandar. Ela pode falar. Ela pode pedir. de tão maravilhosa que era para ela estar. Ô, Marinês, tira essa energia. Não, acho que começa por aí, né? Primeiro que ela falou. Exatamente. Alguma coisa é ao redor. É. Calma. Calma. Respira. Pisa na grama. Se conecta com a natureza, né? Vai ali nesse ambiente todo aí para tentar resgatar isso aí. E você olhar ao seu redor. Porque, ó, está aberto. Está. Está fluindo. Só depende de você. Tá bom? Depende um pouco daqui também, né? As pessoas, às vezes, acham que está tudo errado, né? A energia é a forma de pensamento, né? Isso. Aqui é porque é uma geminiana também, né? Ah, geminiana. Está explicando. É. Ela não está vendo a grandeza que é a vida dela. As graças que tem ao redor. Mas é só ela se concentrar um pouquinho, ela vai ver. Uma pessoa de sorte maravilhosa. Beijo, Marinês. Obrigada pela sua participação, tá bom? Deixa eu aproveitar. Aqui a gente está com o nosso estúdio, que tem bastante gente aqui por trás das câmeras. Vamos presentear a Pri, da Asa Condomínio. Isso daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Qual que é a tua data de nascimento? 12 do 7 de 81. Maravilhosa. E aí? Não é à toa que o trabalho dela é este. Agora eu compreendi. Agora deu para entender? Deu para entender. Porque ela é essa mediadora. Muitas pessoas passam na vida dela. E este mês está no mês 1. Para ela também escolher algo mais para ela. Tá? Porque ela pode estar investindo em alguma coisa própria. É um novo começo. Tem que aproveitar essas portas quando abrem, que a gente consiga fazer esse trabalho para nossa grandeza também, né? Sim. Porque pessoas felizes não dão trabalho. Não. Sempre torço para a felicidade dos outros. Porque pessoa feliz não atrapalha a gente em nada, né? Muito. Assim é bom. Exatamente. Gostou, Pri? Recebo. E agradeço. Recebo, recebo e agradeço. Exatamente. Passa tão rápido, né? Nossa, Maica. Boa. Caso fique alguma dúvida, gente, você queira se conectar com a Jane, ó. Esse aqui é o Instagram dela. Coloca aqui para a gente, ó. Jane Regina Dias, tá? Acessa aí, se conecta com essa mulher cheia de energia, boas vibrações, conhecimento, né? Que pode estar te ajudando, contribuindo através desse autoconhecimento. Jane Regina Dias. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, Maica. Um grande abraço para todos. Um feliz novo ano, né? Porque agora o carnaval passou, agora começou o ano, né? Então, feliz novo. Agora segue a vida. Já volto. Você volta aqui ainda, não some não, hein? Muito obrigada. E fica aqui com a gente que tem receita gostosa para você experimentar também. Ai, que delícia.